Olá filhotes, hoje é o oitavo dia. O oitavo ele já é mais sábio, porque é onde vocês já passaram pelo caminho da fé, do amor. O oitavo agora são os valores. Valorizar todo o aprendizado, valorizar a educação materna, valorizar a educação paterna, valorizar o prazer de ter tido os avós do teu lado, valorizar a comida de todos os dias, agradecer e valorizar as coisas mínimas da terra. Então hoje é agradecer toda a ancestralidade e tudo que recebemos diante de tudo isso. E no dia de hoje não deixar que isso se perca no tempo, se agarrar em todas essas raízes que já estão lapidada e que a partir de hoje nós vamos voltar a utilizar, que é o agradecer, é o transmutar, é o adquirir valores e permanecer valores, valorizar tudo o que recebemos. Então no dia de hoje nós vamos meditar durante o dia inteiro, de preferência manter o silêncio e dentro internamente agradecer a Deus por tudo o que recebemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome, que venha nosso ao vosso reino, que seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora é na hora de nossa morte. Conceda-me, meus bondosos preto velho. Aí vocês pedem a graça. Através desta intercessão, junto à Santa Virgem Maria, Santíssima Mãe de Deus e de todos nós, dai-me, meus preto velho, um pouco de vossa humildade, de vosso amor e de vossa pureza de pensamentos, para que possa cumprir a minha missão na terra, seguindo todos os vossos exemplos de bondade. Louvada seja todas as santas almas benditas. Tenham piedade de nós. Assim seja e assim será. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto